Vamos, vamos, Rony, vamos, isso, faz pegada, faz pegada. Cuidado com as quedas aí, Rony, ó. Cuidado com as quedas aí, Rony. Joga o quadro lá atrás. Aí, ó. Vamos, Rony, isso, postura, cara. Isso, postura, isso. Isso, postura. Isso, postura. Isso, postura. Deu que dá mesmo. Calma, atenção. Rony, chutar, não põe. Vai puxar, vai puxar, você passa. Rony, puxa pra guarda. Puxa, 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 puxa. Vai trabalhar melhor na guarda. Não aceita, Rony. Vai levar a punição aí. Rony, puxa pra guarda mesmo. Não precisa ficar com medo, não. Vai puxar, aí você vai passar. Aí, Rony, beleza. Isso, boa. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, Rony. Não ataca, não ataca, qualquer jeito. Parou. Punição. Sacado. Punição foi pros dois, Rony. Põe pra calma. Ouvi, Rony. Movimenta, movimenta. Bora, bota pra moer. Faz seu jogo, mas tem que fazer lá atrás. Três minutos. Aí, Rony. Puxa a bagulha, puxa. Puxa, repõe, repõe. É isso, garoto. Segura pra mim. Isso, Rony. Isso, Rony. Vai, Rony. Vai, vai, vai. Vira, vira, vira. É aí, Rony. Segura firme aí, Rony. Vira ele, Rony. Vira ele, Rony. Entra debaixo. A mão debaixo. Afunda a perna. Entra lá no meio. Vai, 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 vai. Vira, vira, vira. Do... Doce para a missão? É. Bora, Rony. Vamos lá. Pra quem, Rony? Vamos trabalhar, Rony. Vamos trabalhar, Rony. Derruba ele. Derruba ele. Isso, garoto. Cuidado, Rony. Vamos, Rony. Trabalha, cara. Rony, puxa ele pra guarda. A punição. Tá, missa. Aí. Passa, Rony. Retõe. Aí, aí, aí. Passa, passa. Rúlio, nas duas pernas. Raspa ele. Rúlio. Nas duas pernas. Nas duas pernas, Rony. Nas duas pernas, Rony. Com bração dele aí, Rony. Com bração dele, Rony. É bem, Rony. Isso. É pra cima, Rony. Isso aí, Rony. Vai. Rony, abraça aqui, Rony. Abraça aqui, Rony. Abraça aqui. Rony, ó. Rony, ó. Rony, ó. Rony, ó. Estoura toda hora. Rony, ó. Entra pra raspar, cara. Entra pra raspar, cara. Você estourou essa pegada, Yuri. Ele não tem mais zero pra te oferecer. Combate. Pegou na senhora. Apera o estoura. Rony, ó. Rony, ó. Rony, ó. Vai lá, Rony. É isso aí, Rony. Vai. Abraça lá. Rony, ó. Estourou. Isso aí. Vamos, faz pegada de medo. Rony, postura. Vai na calça dele. Vai na calça dele. Na calça dele. Lá na cintura. Lá na cintura. Ele quebra o postulho dele. Vai na calça dele. Vamos, Yuri. Na calça dele, Yuri. Esquece o braço dele. Vai na calça dele. Postura, Yuri. Postura, Yuri. Vamos, Rony. Rony, entra com o braço aqui, Rony. 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 Rasta, Rony. Rasta, Rony. Rasta, Rony. Rasta dele, Yuri. Rasta dele. Rony, Yuri. Rasta dele, Jules. Rasta, Rony. Rasta pegada, Rony. Rasta pegada. Rastrado. Vamos lá, Yuri. O outro está passando, porra. Bora, Yuri. Joga as pernas dele. Lá na cabeça dele. Estoura essa lastra. Vai. Vem de mama, I Vai, vai, vai! Raspa! Raspa, vai, Rony! Raspa, Rony! Raspa! Levanta, Rony! Pressão! Pressão! Isso, cabrô! Repõe! Repõe a guarda! Boa! Paca profunda! Raspa! Raspa! Entra nele! Vai afundando a minha guarda! Yuri! Escuta, Yuri! Escuta! Ganhei esgrima! Ganhei esgrima, Yuri! Não comenta nele! Rony! Rony! Raspa! Rony! 40 segundos, Rony! Vamos raspar! Entra na profunda! Entra na profunda, Rony! Esgrima apenas! Vai ganhar, Yuri! 30 segundos! Rony! Se você não raspar, você vai perder! Tem que raspar! Tem que raspar! Ô Yuri! Põe a mão no chão! Yuri! Põe a mão no chão, Yuri! Boa! Esplode! Tira, tira, tira! Vai! Sai de baixo! Barrigada! Vai, vai, Rony! Vai, vai, vai! Segura, segura! Abre os braços, Yuri! Abre os braços! Acabou! Grita pra eles! Acabou, foi? Acabou, foi? Acabou! 30 segundos aí, Yuri! 30 segundos aí, Yuri! Ah! Punição, Yuri! É porque eu mandei, eles entrou... Não, mano! Agora! Só mais duas! Só mais um nó aí! Tem que amarrar a outra! Tem que amarrar a outra! A boa pontuação aí! Boa Yuri! Vai!